Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala da rejeição da verdade, ou seja, Jesus se apresenta como o verdadeiro Messias, os sinais são evidentes, Ele faz tudo aquilo que os profetas previam, Ele é portentoso nas Suas obras, nos milagres e a sublime doutrina que Ele apresenta mostra que a Sua origem é claramente divina e, apesar disso tudo, os fariseus, os líderes do povo da época, sumo sacerdotes e escribas, saduceus, todos rejeitam ao Cristo e não somente o rejeitam, os fariseus que acreditam na existência de anjos começam a acusá-lo, a dizer que, na verdade, Ele faz isso, que aqueles poderes acima da natureza que o Cristo manifesta não são poderes sobrenaturais, mas seriam poderes preternaturais, ou seja, sobrenatural é aquilo que vem de Deus, preternatural é sempre um poder natural, mas é de uma outra natureza, de uma natureza demoníaca. Jesus realiza milagres, mas são os demônios que fazem isso Nele, vejam, esta é a realidade, a soberba, o orgulho de quem não quer aceitar a verdade, eu invento qualquer desculpa, mas não vou mudar de opinião, por quê? Porque este Jesus vem para nos incomodar, este Jesus vem para mudar a nossa vida, eu não quero mudar a vida, então, através de raciocínios convolutos e problemáticos, os fariseus encontram a resposta. O Evangelho de hoje é uma das maiores provas da existência de Satanás, por quê? Porque, é claro, na época de Jesus havia os fariseus que acreditavam na existência dos anjos e demônios e os saduceus que não acreditavam na existência de anjos e demônios, Jesus é acusado de agir com o poder de Satanás, se Jesus não acreditasse na existência de anjos e demônios, Ele poderia simplesmente ter dito assim, não, vocês fariseus estão errados, demônios, quem está certo são os saduceus, o diabo não existe, ponto e acabou, anjo não existe, ponto e acabou, mas Jesus não faz isso, Jesus não faz isso exatamente porque Ele crê e Ele sabe mais do que crê porque Ele é o Filho de Deus encarnado, Ele sabe que os demônios existem e os demônios sabem que Ele veio para perturbá-los e para derrotar o reinado deles. Então qual é a arma que o demônio tem para usar contra Jesus? É a arma da mentira, que é a arma de sempre, mas, atenção, quando a gente diz que o demônio usa a arma da mentira, algumas pessoas dizem, ah, uma mentirinha, não, o demônio é o pai da mentira e Ele é homicida desde o princípio, ou seja, existem mentiras que matam, sim, Ele é o pai da mentira e essa é a única arma que Ele tem para usar contra nós, mas é exatamente na sua língua bifurcada, uma língua dupla que Ele então faz com que nossas ideias fiquem totalmente embaralhadas e deixamos de aceitar a verdade que é o Cristo, o nosso egoísmo está sempre disposto a preferir a mentira cômoda do que a verdade dolorosa. no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a confiar no Espírito Santo e a pedir a presença do Espírito da Verdade, Ele vos ensinará a verdade, diz Ele no Evangelho de São João, o Espírito da Verdade nos dará força, sim, nos dará força para aceitar a verdade dolorosa e exorcizar mentira, a mentira prazerosa. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.